Me disseram que sou grande demais pra você Quando falei onde que ele ia chegar Me disseram pare por aqui e não valem Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente e eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei E guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou montar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E quitar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu me entregarei a partir